O que você tá fazendo, hein? É que você tá guardando a 4090? E aí? Tá indo embora por quê? E o vídeo que você prometeu? Ah, cara, o resultado acabou ficando meio abaixo da expectativa e não tem nem o que apresentar. Então eu tô oficialmente desprometendo esse vídeo e indo embora. Falou. Ah, é assim? E agora? O que eu vou fazer da minha vida nessa... Quando começa mais um Lock News trazendo pra você mais informações e novidades do mundo da tecnologia e do hardware. E falando em desprometer coisas que ficaram abaixo das expectativas... E sim, minha voz ainda tá meio abaixo das expectativas também, mas a gente tá melhorando. Devagar. Devagar. Por isso que a gente ainda vai ter alguns substitutos na... Durante o programa aqui. Lá em setembro, quando o Homem da Jaqueta fez aquele evento de anúncio das novas RTX 40, certamente muita gente se impressionou com os novos recursos, como o DLSS 3.0 e o RTX Remix. O ganho de desempenho em relação à geração anterior e até mesmo os preços. Ainda que nesse último caso a coisa não tenha sido lá tão positiva assim, mas foi impressionante. Porém, o que acabou deixando todo mundo pilhado foram as duas versões da RTX 4080. Uma de 16GB e outras de 12GB. Ah, Robson, deixa eu dizer, se a diferença é só esses 4GB de VRAM aí, nada demais, né? Então, só que não. Na realidade, o que deixou todo mundo revoltado é que existe uma diferença considerável nas especificações das placas. Onde, segundo a própria NVIDIA, o gap de desempenho entre as duas RTX 4080 chegava a ser de até 30%. Em um claro indicativo de que alguém lá dentro da empresa da jaqueta tentou mandar um cicloacolo na nomenclatura das placas. O problema é que a repercussão disso acabou sendo bastante negativa e por essa mesma razão, nas palavras da própria NVIDIA, eles estão deslançando a RTX 4080 de 12GB. Sim, foi a própria NVIDIA que disse isso, a gente nem tá inventando aqui e olha que a gente aqui é campeão em fazer piada ruim. A NVIDIA reconheceu que lançar duas placas com o mesmo nome poderia acabar gerando alguma confusão. O que é um tanto quanto curioso, uma vez que a NVIDIA na geração passada lançou três placas com o mesmo nome. Claro, com algumas diferenças, o RTX 3080, a RTX 3080 de 12GB e a RTX 3080 Ti. Então, a gente até acha bem legal a atitude da NVIDIA, mas o argumento chegou um pouco atrasado. Mas nunca é tarde pra recomeçar, então boa NVIDIA. Deixa aí nos comentários, foi boa ou não foi? Foi boa, eu acho que foi boa. Mas o que a NVIDIA não deslançou foi a RTX 4090. Sim, nós temos a RTX 4090 e você confere o vídeo lá no canal. Dá uma corrida lá. Não sei se o link vai estar na descrição, talvez esteja nos comentários, mas corre lá que vale a pena. E não, eu não tô aumentando. Essa é a caixa da 4090. Pô, legal a atitude da NVIDIA, reconhecer o erro, né? Então, bacana, né? É, bem legal, mas legal. Só que as consequências de se cancelar um lançamento dessa maneira podem ser desastrosas. Ah, vamos explicar então qual foram essas consequências desastrosas? O primeiro desastre foi confirmado pelo Steve do Gamers Nexus, também conhecido por Tech Jesus, que foi o mesmo rapaz que trouxe à tona aquele caso dramático sobre a EVGA, algo que escandalizou toda a comunidade do hardware a algumas... Nessa feia. O primeiro desastre é que boa parte dos fabricantes já haviam listado os seus modelos da 4070, digo, a 4080 de 12GB nos seus sites, inclusive com alguns deles já mostrando as placas e sua embalagem, como foi o caso da Penny Y, o que implica que eles não sabiam nada a respeito da decisão da NVIDIA e que os modelos já estavam todos prontos para o lançamento. E é aí que vem o segundo maior desastre. Como o modelo de 12GB foi cancelado, o que fazer com as placas, caixas e materiais de marketing do modelo? Em relação às placas, eles vão voltar para a mão dos fabricantes, o que vão ter que despender um tempo regravando as BIOS para mudar o modelo. Já as caixas e materiais de marketing simplesmente vão ter que ser destruídos. Será que a gente vai conseguir destravar a RTX 4080 de 12GB comprando uma 4070? Que era uma 4080, mas na verdade deveria ser uma 4070 e ela vai ser uma 4070, mas depois ela vai poder ser uma 4080. Será que a 4080 de 12GB vai voltar como 4070 Ti? Ou, de repente, uma 4070 Super? Deixa o seu palpite aí, tô curioso. Todo mundo tá curioso. Nossa, que baita prejuízo e dano ambiental, né? Pois é, mas parece que a NVIDIA tá disposta a cobrir os prejuízos materiais causados pela decisão. Agora, se vão cobrir o tempo perdido e as despesas com a mão de obra, aí ninguém sabe. De todo modo, baita fiasco do Homem da Jaqueta, né? E por falar em fiascos, você acha que é apenas a NVIDIA que anda flopando os seus lançamentos, ou melhor, os deslançamentos? Parece que a AMD entrou na onda com o Ryzen 7000, onde, ao que tudo indica, os novos processadores e placas-mãe não andam vendendo lá muito bem. Eu fico imaginando o porquê. Segundo o WCCFTEC, que supostamente teve acesso a alguns relatórios internos da AMD, a empresa planeja reduzir a produção de suas CPUs Zen 4, alegando que o mercado de PCs está em declínio, e que a recepção do mercado à nova plataforma M5 não foi das melhores. De novo, eu fico imaginando o porquê. Além disso, o tal relatório aponta que, até agora, o modelo mais bem-sucedido para a nova plataforma é o 7900X, e que o principal motivo para o 7700X e o 7600X não estarem vendendo bem vem da própria AMD, e se chama Ryzen 7 5800X 3D, que oferece um desempenho em jogos tão bom quanto, ou até melhor, por um custo mais camarada. Especialmente se a gente levar em consideração a memória e a placa-mãe, né? Ah, é por isso que não está vendendo bem. Porque está caro, né, AMD? Está caro. A AMD Intel usou. É por isso que a gente sempre precisa de uma concorrente para manter a outra honesta, né? Imagina se estivesse sozinha. E não está. E falando em preço, camarada, não é segredo para mais ninguém que, muito em breve, deverá chegar ao mercado a nova geração de CPUs da Intel, de codinome Raptor Leak, onde os modelos K já apareceram por aqui em outras... Essa feira! Inclusive em reviews completos de unidades pré-produção. Agora, o que dizer dos modelos não K mais baratinhos? O pessoal da CSoftware tratou de publicar um preview e alguns benchmarks sintéticos com i5-13400, onde a nova CPU deverá vir em uma configuração 6 Performance e 4 Efficiency. Ou seja, agora os e-cores não estarão mais restritos aos modelos mais sofisticados da linha. Legal isso aí, Robson. Eu não entendi por que a ironia ali no nova... Então, é que na verdade, esses modelos não K, eles são refritos dos atuais Alder Leak, onde os únicos que vão utilizar o DAE do Raptor Leak são os modelos K mesmo. Então, basicamente você está comprando um processador refrito da geração anterior. Mas agora tem Efficient Core também, legal. De todo modo, o novo modelo apresentou em média desempenho 19% superior ao antigo 12400, o que é muito bom, considerando que o preço é pouca coisa maior do que o seu antecessor. A gente poderia dizer que basicamente a gente vai comprar um 12600K pelo preço de um 12400, ou a gente vai comprar um 12600K pelo preço de um 12600K. Deixa aí também o seu palpite. Mas sabe o que é mais legal? O TDP dele é apenas 65 watts, o que significa que apesar dele ser um refrito, ele não vai fritar quando a gente for renderizar essa mensagem do nosso anunciante. O TDP dele é muito bom. E logo depois, essa rápida mensagem do nosso anunciante, é hora das notícias rapidinhas, que só não são mais rápidas do que a Microsoft, lançando recursos prometidos há anos. Vocês se lembram lá atrás, no lançamento das primeiras RTX, que a NVIDIA tinha anunciado suporte a um recurso chamado Direct Storage? Sim, aquele que supostamente vinha para melhorar dramaticamente os tempos de load nos jogos? Então, por muito tempo essa tecnologia foi um tremendo de um vaporware, mas agora em 2022, a Microsoft finalmente resolveu trazer novidades sobre o assunto. Mas não, ainda não é um jogo utilizando a tecnologia. No começo desse ano, eles finalmente introduziram a versão 1.0 do Direct Storage, que apesar de trazer ganhos, ainda não era exatamente aquela Brastemp toda, com a CPU ainda participando do processo. Mas agora, eles anunciaram a versão 1.1, em que tudo é feito via GPU, acelerando ainda mais o processo e diminuindo muito o uso da CPU. O Direct Storage deverá ser compatível com todas as GPUs, com suporte ao Direct X 12 e Windows 10 e 11. Tá ansioso pra ver isso funcionando aí e finalmente se livrar dos tempos de load nos jogos? Então é bom esperar com bastante paciência, afinal a Microsoft garantiu que em breve os devs vão ter acesso ao SDK, porém sem datas. Mas se eles só vão ter acesso agora, você já pode começar a fazer contas aí. Ah, e claro, você vai precisar de um SSD também pra tirar vantagem disso. NVMe, mais detalhes em breve. E ainda falando de coisas sem data, se você foi um daqueles que curtiram aqueles mods brasileiros pro GTA San Andreas, que adicionavam cidades, carros e músicas locais, então acho que essa notícia vai te deixar muito feliz. Afinal, a Betagames Group liberou um trailer do seu novo jogo, o 171. É... Sabendo o conteúdo é bem sugestivo. Então, se ainda não ficou claro, essa é uma espécie de GTA brasileiro desenvolvido por brasileiros, em que eles recriaram um cenário bem típico de uma cidade daqui do país, inclusive com elementos como um comerciante de armas, chamado Dentinho, ou mesmo permitindo o jogador trabalhar como o Homem do Gás. Ficou pilhadão pra jogar o 171? O pré-alpha do jogo vai ser liberado na Steam no dia 17 de novembro, então fiquem ligados. Só que se tem notícia boa pra galera que queria um GTA brasileiro, também tem uma pro pessoal da mão peluda. Afinal, desde outras... semanas, sabemos que uma nova DLC do Cyberpunk 2077 está em desenvolvimento, onde, ao que parece, a CD Projekt Red convidou alguém bem... é... ilustre pra fazer parte desse elenco. A DLC, que se chama Phantom Liberty, contará com uma radialista chamada Ash, onde a ideia é montar uma rádio comunitária, com músicas inéditas no game. A tal radialista será interpretada pela Sasha Gray. Eu dei uma pausa só pra vocês buscarem na memória, você sabe quem é. As namoradas todas perguntam às esposas... Quem é a Sasha Gray? Que hoje trabalha como DJ e streamer, mas que alguns anos atrás fazia um baita sucesso em outra área de atuação. O lançamento dessa DLC é esperado pra 2023. E vocês, excitados pra ver mais essa atuação da Sasha? Deixa aí nos comentários. Tem tudo pra ser gote, ela é realmente boa na atuação. Mas excitante mesmo é esse anúncio feito pelo CEO da Intel, Pat Gelsinger, que afirmou que as fábricas da empresa estão de portas abertas pra fazer parcerias com terceiros, ainda que esses terceiros sejam a AMD e a Nvidia, também conhecidos como seus arquirrivais, não, conhecidos como seus concorrentes diretos no mercado. Não, pera lá, ele tá falando de fabricar chips pra AMD e Nvidia? É isso mesmo, né? Exatamente. Inclusive, ele afirmou que até colocaria o logotipo das empresas próximos às suas linhas de produção. Aí, agora eu fico mais tranquilo, né? A gente vai fabricar os seus chips com a sua tecnologia, viu, concorrente? Mas a gente vai colocar o teu logo aqui e ele vai mexer. Todo mundo sabe que é seu aqui, né? Tá, 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 ele vai oferecer as fábricas da Intel pros concorrentes. Isso não vai dar certo. Aparentemente, essa não é a visão do patch sobre o assunto, onde ele diz que tá tranquilo fornecendo infraestrutura pros concorrentes. Afinal, ele acredita que a Intel vai ganhar espaço em todos os segmentos que ele atua e, por esse motivo, isso não seria um problema, não seria uma razão pra preocupação. Talvez pra ele, realmente não. Se ele tá certo ou não, não sei, mas que seria engraçado ver a AMD Ryzen fabricado pela Intel. Isso seria. Não sei pra quem, não sei pra AMD, talvez não... Ou seja engraçado também, a gente não sabe. Será? Achei nos comentários. Engraçado também é como a gente prevê as coisas aqui no Lock News, e elas acabam, de fato, acontecendo. Tá parecendo quase o Simpsons aqui, né? Naquela fatídica em que rolou a notícia da saída da EVGA do mercado de GPUs, dissemos que outros players, tipo a 51 Risk, poderiam assumir o seu lugar. E agora? O que vocês acham que aconteceu? Eles lançaram uma RTX 4090 Custom. Sim, uma 4090 51 Risk, 51% de risco. E vou falar pra você, ela é bem especial. Como ocorre na maior parte das RTX 4090, a placa em questão usa um cooler 3 slot e conta com um design que combinaria perfeitamente com as antigas placas-mãe ASUS SaberTooth. Sim, aquelas que tinham inspiração militar, onde esse modelo da 51 Risk não conta com RGB. Porém, porém, vem com um diferencial, que até então nunca foi visto em nenhuma placa de vídeo. Claro que nós estamos falando de um nível, na verdade, dois níveis na lateral, o que deve ajudar o usuário a descobrir se a placa tá torta ou não. Eu vou me eximir de comentários, mas é a placa perfeita pro pedreiro jogar um simulador de... Se é que já não tem, né? Se é que já não tem. Aliás, o site do fabricante devia estar lá constando que não é indicado pra quem tem toque. Imagina o cara ali tentando mover a placa tectônica, o negócio... Aí ele... Meu Deus, está torta a placa. Não faça isso. Falando em decisões tortas, você curte carros modificados? Sonha em ter um Mustangão V8 e fuçado? Então, eu acho que você vai ter que se contentar com o Mustang antigo. Afinal, a Ford revelou o novo Mustang S650. E junto dela, vieram más notícias pro pessoal do TANI. Segundo a empresa, por questões de cibersegurança, o novo Mustang contará com criptografia em seus sistemas eletrônicos, que no caso são todos integrados. O que significa que se você quiser fazer alguma modificação mecânica que implica fazer alterações na ECU, esquece. Exceto, é claro, se você decidir por jogar fora toda a eletrônica do carro, o que talvez não faça sentido pra maioria das pessoas. Afinal, tudo é eletrônico nesses carros modernos. Pois é, e sabe o seu tião de confiança? Provavelmente ele não vai conseguir reparar os carros tão facilmente no futuro, simplesmente colocando ali um Veda Rosca. Tá ficando cada vez mais difícil. Pra quem não tem grana. É, e pelo jeito, a situação das fabricantes de peças aftermarket também vai ficar Ford. Digo, vai ficar foda. É entusiasta das Titan? Não, não, não a moto. Mas sim aquela GPU top zona da Nvidia. Caso sim, então tem uma má notícia pra você. Afinal, segundo o Copeset Kimi, a Nvidia não está mais trabalhando na Titan, baseada na arquitetura da Lovelace, onde eles vão se limitar apenas a lançar uma RTX 4090 Ti. Mais pra frente. Lembra aquele papo do YouTube estar avaliando restringir a visualização em 4K? Apenas para novos usuários, assinantes do serviço premium? Não? Apareceu aqui na última PERÇA-FEIRAAAA semana. E do mesmo jeito que veio, já foi embora. Afinal, a empresa decidiu encerrar o tal experimento, liberando o modo 4K pra todo mundo novamente. Anda preocupado que o preço das coisas não para de subir? Adicione a essa lista mais um item, que está longe de ser necessidade básica, mas que ainda assim, os rumores apontam que irá sofrer com a inflação. O iPhone 14. De acordo com o Nikkei Asia, os custos de produção do novo telefone da maçã comida aumentaram cerca de 20% em relação ao seu antecessor, o iPhone 13. Acho que só resta esperar os ajustes, né? E essas foram as notícias rapidinhas, que só não foram mais rápidas do que os mineiros. Não, não, eles não voltaram. Mas eles estão em festa mesmo assim. Com a transição do Ethereum de Proof of Work pra Proof of Stake, a mineração acabou tornando-se uma atividade em extinção, onde até o momento, as moedas rentáveis que restaram não são exatamente rentáveis. Agora, sabendo disso, o que dizer de iniciativas como o LHR da NVIDIA, que em tese eram pra coibir a mineração? Bom, o LHR já fazia algum tempo que não representava nenhuma limitação aos mineiros. Afinal, os softwares de mineração já haviam conseguido driblar o recurso. Porém, começou a pintar a internet afora relatos de que a própria NVIDIA removeu essa trava dos seus drivers. O que significa que as RTX 30 com LHR estão com todo o seu potencial de mineração de Ethereum liberado, sem depender de gambiarras de terceiros. Agora, só resta pra gente torcer pra que a mineração e toda a loucura por GPUs continuem sendo coisa do passado. Apesar de que, se isso voltar à tona, provavelmente não vão estar usando essas placas ampere mais pra essa atividade, né? Mas se a sua atividade favorita não é minerar e sim comprar coisas com desconto, então saca só essa dica de promoção da semana. E a dica de promoção da semana é a RTX 3060 da Inno 3D. Ela tá custando R$ 2.499 na terabyte. Então corre que é enquanto durarem os estoques. E caso você esteja interessado, o link tá aqui na descrição desse vídeo. Logo depois, o botão de curtir e se inscrever. Aproveita, curte, se inscreve e clica lá no sininho também pra não perder as novidades e as dicas. Aliás, sabem como eu sei que se a mineração voltar não vai ser com os GPUs ampere? É bem óbvio, né? É porque a NVIDIA e a AMD já estão botando as suas placas da nova geração no mercado. Inclusive com a empresa da Jaqueta lançando e deslançando placas. Apesar disso, o que realmente chamou a atenção foi um detalhe que vazou de um evento de lançamento da Galaxy nas Filipinas. De acordo com o redditor The Blood Ninja, a Galaxy já está de olho no lançamento da futura RTX 4050. Ao menos é o que sugere uma foto compartilhada por esse camarada aí, onde é possível ver uma suposta caixa desse modelo que provavelmente deve ser apenas ilustrativa. Afinal, a 4050 é uma placa de entrada, ou ao menos deveria ser. E a caixa é tão grande quanto a da RTX 4080. Será que eles já estão reciclando o caixa da 4080 colocando 4050 ali? Isso sugere que o fabricante pode estar ao menos trabalhando nas caixas e materiais de marketing desse futuro lançamento, o qual nunca foi mencionado pela NVIDIA, afinal, eles não comentam sobre produtos não anunciados. E falando em anúncios, tem coisas que definitivamente dispensam anúncios. Por exemplo, a Epic Store e suas promoções de jogos semanais, onde eles sempre colocam títulos com 100% de desconto. Isso mesmo, inteiramente de graça, de zero reais, de grátis, de... Só pega. E nessa semana temos o Evoland Legendary Edition, que se trata de um pacote com dois jogos RPG claramente inspirados em clássicos de franquias como o Final Fantasy e o Fallout 3 GOT, que dispensa apresentações e é um baita de um jogão. Tá, não tem mais nada? Aí tem os jogos da semana passada, né? O Tool Jam & Earl, Back in the Groove e o Dark Wood. Ah, claro. E tem aí o Amazon Prime, que você pode usar o link aí embaixo para pegar o Prime grátis por um tempo, podendo resgatar uma porrada de benefícios e até alguns jogos grátis de tempos em tempos, onde esse mês estão dando o Fallout 76, Middle Earth, Shadow of War, Total War, Warhammer e mais alguns. Além disso, você ainda pode resgatar ali os bônus em alguns jogos online, como Red Dead Redemption, GTA Online ou mesmo League of Legends e ainda aproveitar as promoções exclusivas e o frete grátis para a Prime, além do Amazon Music. Então aproveita e usa o link que está aqui na descrição. Mas antes, dá uma passada ali no caminho para tomar um café. É, tomar um café ali no caminho. Logo do lado tem ali o curtir e se inscrever. É, tem o sininho ali também. Dá uma ding-ling ali no sininho. É, dá uma ding-ling ali. Para quê? Porra, óbvio, né? Para você não esquecer quando é... E volta mais um Lock News.